Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda Bom, como vocês podem ver, eu estou mudando aí as introduções dos vídeos porque vocês me pedem muito pra saber qual o processo de criação, aviamentos apesar de eu colocar tudo lá no blog, acaba ficando que muita gente nem entra lá no blog, né? Então eu vou tentar sempre fazer isso, sempre que der certo, fazer esse tipo de introdução O vídeo de hoje a gente vai fazer essa saia que vocês viram aí no comecinho do vídeo, no corpo, né? Ela é muito simples de fazer, porém, ela é um couro Muita gente tem o quê? Dúvida de como costurar couro na máquina reta, tá? Este couro aqui, olha, ele é um couro rosê, é lá do saia de saia, ó Ele tem um pouco de elastano, então dá até pra você fazer sem o zíper dessa saia aqui, tá? Eu vou colocar o zíper porque não é uma saia muito justa, então dá pra você colocar até sem o zíper mas eu vou colocar o zíper aí nela pra vocês verem qual o processo É, não é transparente, é o couro da Dazul, tem várias cores Esse aqui, não sei se vocês conseguem ver a cor real, porque aqui acaba que fica muita luz ligada, né? Mas ele é um tom de rosa, assim, ele é bem bonito E qual o segredo pra costurar o couro na máquina doméstica? É o pezinho, gente, é só trocar o pezinho da máquina e a agulha certa também, tá? Eu tenho esse kit aqui de calcadores, ó Ah, ele é bem antigo E eu vou pegar aqui o pezinho de couro Que, se eu não me engano, é este daqui Ele é um pezinho que ele tem, olha, um rolinho embaixo Que daí, na hora de você costurar o couro, desliza, facilita muito Na hora de você costurar o couro, não vai repuxar Então, gente, eu super indico, tá? Se você tiver condições de comprar esse kit aqui, olha Esse meu aqui é da China, eu não vou virar, porque se eu virar, gente Vai sair tudo fora do lugar Mas ele vem vários calcadores, tá vendo? De zíper, de viés, de botão Tem uns aqui que eu nem sei pra que serve, enfim Deixa eu virar, vai, peraí É que eu vou virar, vai sair tudo fora do lugar Aqui atrás, olha Ele é um kit de 42, não é publicidade, tá, gente? É só porque, realmente, eu acho que vale a pena pelo custo Só que, assim, uma coisa que eu... um detalhe Tá? Que eu vou falar pra vocês A máquina que eu uso, ela é da Janome É uma... ela é mais antiguinha Eu nem lembro qual que é o modelo dela Ela é a... calma aí que eu vou ver aqui, ó É a 20,30 QDC, tá? E tem alguns calcadores desse daqui que não encaixa nela Então, tem essa desvantagem também Você comprando avulso, eu sei que é caro Você comprando kit, você é bem mais em conta Só que também, dependendo da máquina Não é todos os calcadores que encaixam ali, tá? Então, tem alguns... eu não lembro qual que foi Que eu fui testar outro dia Não lembro qual que foi, gente Não entrou na minha máquina Não bate o encaixe Então, tem essas desvantagens, né? Coisas da China, né? Mas esse daqui encaixa, tá? Eu nunca usei ele, mas eu sei que encaixa Porque eu testei E a gente vai usar, então, ele pra costurar o couro Eu, geralmente, eu costuro o couro com o pé normal Só que o que eu resolvi fazer? Tem muita gente que fala que na hora que vai costurar com o pé normal É... o couro, ele fica meio franzido Então, vamos usar o pé certo E vamos trocar a agulha Que agulha que eu recomendo? Esse aqui é o meu negocinho de agulha, tá? Por que que tá aqui? Porque eu não troquei ainda Tá com agulha de malha ali na minha máquina E eu vou usar uma agulha número 16 Deixa eu ver aqui, gente 14... deixa eu ver se eu tenho aberta Nossa, isso daqui é tudo de malha Aqui, ó, 16 de cabeça prata, tá? Eu não vou usar de cabeça dourada Vamos testar Ó, eu peguei, então, aqui uma 16 de cabecinha prata Apesar dele ter lastano Eu vou tentar com essa pra ver como que... Eu testo antes, né? Pra ver como que vai reagir no tecido Se não vai abrir buraco no tecido, tá? Então, trocamos o pé Vamos trocar a agulha Já achei aqui, olha A linha que eu vou usar Tá? Não é igual Dente Mas é o que temos pra hoje Se bem que eu tenho uma aqui Que eu não achei o nome grande Dela Porque eu tenho uma aqui Que eu acho que bateria certinho Então, olha Essa daqui eu acho que seria a ideal Não, vai ficar muito clara Então, o que que eu vou fazer, ó Acho que eu tenho aqui bobina Tenho, ó, já dela Vou pegar a bobina de baixo Se não, né? A gente tem que encher E vou trocar a agulha, tá? E vou já colocar isso aqui na máquina E deixar a máquina pronta E aí E aí Bom, então vamos lá Aqui tá traçado Mais ou menos, né? O meu molde base Já tenho vídeo aqui no canal Ensinando a fazer o molde base Tá certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer É traçar o molde base Da sua saia, tá? Tracei meu molde base Frente e costas Ainda não coloquei as pentes Já vou colocar Mas pra vocês entenderem Então, a saia Eva Z Ela é uma saia Uma saia que se assemelha a um cone, tá? Por quê? Porque ela começa mais estreita E ela vai abrindo, tá? Só que esse abrindo dela Ele tem uma quantidade lá Que você não pode ultrapassar Porque senão vai dar defeito, tá certo? E a saia Eva Z Ela valoriza muito o corpo Da mulher que tem o formato pera, né? Que é quando o quadril Ele é mais largo Então, ela valoriza bastante o corpo Pra esses tipos de mulher Que tem o corpo pera, tá certo? Então, a saia Eva Z Não é Ela tem uma grande diferença da Godet, tá? Porque a Godet Ela desce aberta desde lá de cima, né? Mesmo o meio Godet Um quarto de Godet Ela desce lá de cima já Da ponta, da base, da cintura Ela já desce aberta A Eva Z não A Eva Z, ela vai abrir A partir do quadril Da linha do quadril Essa é a diferença Então, ela é mais ajustada Você até pode abrir de lá de cima Tá? Um pouco Mas O máximo, assim Que eu recomendo você abrir É quatro dedos pra dentro Tá? Pra você fazer E ela também você pode entrar, né? Que é quatro dedos pra fora Quatro dedos pra fora, desculpa Ou quatro dedos pra dentro Quando você vai mexer numa saia, tá? Aqui pra dentro Não é o Eva Z Mas pra fora O máximo que você vai sair É quatro dedos, tá? Passou disso Eu já não recomendo Eu já recomendo você fazer Outro modelo de saia Porque pode ser que dê defeito Porque o Eva Z Ele tende a criar Uma ponta, tá? Então, quanto mais você abre Quando você vestir essa peça Ela vai ficar com um bico Tá? Então Por isso que tem um limite Pra se abrir de saia Eva Z Eu já vi muitos vídeos aí De gente falando que é saia Eva Z E não é, tá? Se você vê uma saia Que ela sai daqui de cima Aberta E vem com aquele volumão Não é É algum tipo de godê Eva Z Ela vai descer daqui Da linha do quadril E vai abrir aqui, ó Tá? Ela... Isso é um Eva Z E tomem cuidado com esse bico Porque Principalmente tecidos finos Tá? Como viscose Esse bico aqui Vai fazer o bico A hora que você fizer a sua saia Eva Z Então Cuidados com tecidos finos O que que eu aconselho vocês a fazerem Quando fizer a saia Eva Z Fez aqui Em vez de descer reto Você vai fazer uma curvinha Uma leve curvinha pra cima Tá? Pra não formar esse bico aqui Que é o biquinho aqui da... Da saia, né? A característica da saia Quando a gente veste Principalmente Quando você veste Quando você faz E dá esse bico Com tecidos mais leves Até que fica legalzinho Assim, tem umas que parecem até efeito Mas que nem no couro Se eu fizer e formar esse bico Vai parecer que a saia tá com defeito Então tem que tomar muito cuidado Com o bico que ela cria Tá certo? Então pra mim fazer a saia Eva Z Vocês vão ver Que eu vou traçar aqui A parte das costas Vai ficar a mesma coisa Tá? Do que tá É... Vai ter a pence aqui Só na parte da frente Que eu vou sair aqui Um pouquinho a mais Na... Em vez de cortar na dobra Não vai ser cortado na dobra Porque a gente vai colocar O zíper na frente É um zíper destacável Não achei na cor rosa Pra comprar E aí O zíper você vai comprar Na... No tamanho que você vai... No comprimento Que você vai fazer a sua saia Tá certo? Eu não vou fazer Nem muito curta Nem muito comprida Tá certo? Então eu vou usar O meu zíper destacável E eu vou fazer aqui Olha Uma margem, né? Pra colocar Esse zíper Na minha saia Tô pensando em fazer Uma blusinha Um cropped Sem costura Pra mostrar pra vocês Que esse couro também Dá pra você cortar Ele super retinho Fica bem bacana também Bom, então é isso Bora fazer um molde E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto